Quem nunca se entrega à vida Tem um novo amanhecer O tempo é um professor Carinhoso, inspirador Sem preconceito ou vaidade Não precisa ser assim É melhor não ter começo Para não ter fim Pobre realidade Ninguém é meio feliz Ou triste pela metade Pobre realidade Ninguém é meio feliz Ou triste pela metade Felicidade só existe Depois de ser conquistada Nada na vida é de graça Dizia o compositor É impossível ser feliz É impossível ser feliz Sem ter vivido o amor Pobre realidade Ninguém é meio feliz Ninguém é meio feliz Ou triste pela metade Pobre realidade Ninguém é meio feliz Ninguém é meio feliz Ninguém é meio feliz Ninguém é meio feliz Ninguém é meio feliz